E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo, cara, falando sobre o bico duro, tá? Ele é da mesma família do trinca-ferro, só que, por mais que você faça um manejo parecido, você tem que entender que a ave, cada ave é um caso, tá? Cada ave tem um gosto, tem uma mania, tem um peso, uma medida. Então você nunca pode fazer o mesmo manejo que você faça com uma ave, você faça com outra. Você tem que entender, pra você conseguir acertar a mão com essa ave, você tem que entender o que que ela quer, o que que ela precisa pra tá fogueando, tá? Às vezes ele não tá abrindo o canto na sua mão, tá? Por alguma coisa que você tá fazendo ou que você está deixando de fazer, entende? Eu já ouvi muita gente falando assim, ah, eu tenho dois tupi em casa, no caso o bico duro, tá? Eu chamei de tupi ou patetão, tá? Tem dois bico duros em casa, um tá cantando muito, o outro tá só piano. O que acontece, cara? O pessoal acha que o fato de ele botar um papelão do lado da gaiola vai ajudar, tá? Não adianta, cara. Por exemplo, se um tá cantando muito, tá? E você deixa ele no mesmo cômodo, no mesmo recinto dele ali, só tampando com um papelão, uma folha, o que seja, uma capa, não adianta, cara. Entendeu? Esse que tá cantando muito dominou esse território, dominou esse local, entendeu? E esse que tá frio nunca vai levantar ordem, tá? Na natureza, cara, ele não precisa ver o adversário. Ele só precisa escutar o adversário, sentir a presença do adversário. Eles começam a arregaçar no canto, cantar, 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 para que o outro também escute e se afaste do território dele. Então, o fato de você botar uma gaiola do lado da outra e tampar com um papelão não quer dizer nada. Isso não vai adiantar de nada. O que você tem que fazer é o seguinte, para esse bico duro abrir canto, tá? Como tendo no caso aí, tendo dois em casa, um cantando muito e o outro frio, tá? Você vai ter que deixar esse que tá cantando muito num cômodo da casa e esse que tá frio, você vai fazer um manejo totalmente diferente. Afastado desse que tá cantando muito, entendeu? Você vai ter que botar ele no outro canto da casa para ele criar o território dele lá, entendeu? Para cada um ter o seu território, cada um ter o seu espaço, tá? E depois você só volta a colar a gaiola dos dois, depois que os dois estiverem no mesmo nível. Já cantando forte, os dois cantando forte, entendeu? Porque você deixar um do lado do outro, achando que o papelão vai adiantar, não vai. O outro tá sentindo a presença dele, não vai abrir canto. Você tem que dar um espaço, de um lado da casa você deixa o frio e do outro lado da casa você deixa o que tá cantando muito. Para aquele que tá frio, abrir canto, criar território, ter coragem, ter ânimo para estar levantando fogo. Outra coisa, não adianta você colocar fêmea nele se ele está frio. Fogo de fêmea é igual fogo de palha. Ele vai levantar a ordem muito rápido, mas vai parar muito rápido. E depois que para muito rápido, depois que ele desce fogo da fêmea, quando você coloca a fêmea de novo, já não é mais o mesmo efeito. É toda vez, por exemplo, você bota a fêmea na primeira vez nele, ele vai começar a cantar aqui. Você vai colocar a fêmea nele de novo, ele vai começar a cantar aqui. Você vai colocar a fêmea nele de novo, ele vai começar a cantar aqui. Vai diminuir o ritmo, porque ele começa a perder o interesse, porque é fogo de palha. Você tem que manejar ele com uma boa alimentação, um bom manejo, passear bastante com ele, mexer bastante com ele, movimentar bastante, para incentivar essa ave a levantar ordem. Não adianta você deixar de gala colada, por mais que o outro não veja. Tem que deixar o canto dele, manejar ele separadamente, sem colocar a fêmea, tá? Outra coisa, você tem que fazer uma vermifugação dessa ave. De repente, ele não está abrindo ordem, não está pegando ordem, porque de repente está com verme, tá? De repente está um pouco fraco. Se ele saiu de muda, geralmente quando o pássaro sai de muda, realmente é normal ele vir fraco, tá? Porque na muda de pena o pássaro fica febril, o pássaro fica debilitado, o corpo dele exige muito dele para estar formando novas penas. Então é normal dele vir fraco. Aí você tem que andar com uma suplementação, tem que fazer uma vermifugação, entende? Para ele voltar a pegar ordem, voltar a ter força de novo, jogar esse pássaro no voador. De repente ele está muito gordo. Quando você vê que ele está muito encorujado, sem ânimo, sem pique para nada, ele pode estar gordo, pode estar sedentário. Você tem que jogar ele no voador para pegar ordem, pegar resistência, fibra, entende? Outra coisa, se ele acabou de chegar na sua casa, de repente ele está estranhando você, está estranhando a sua casa. Então ele tem que criar território na sua casa. Você tem que dar um tempo à ave de se adaptar à sua casa, ao seu manejo, entendeu? Outra coisa também, cara, geralmente o pássaro quando sai de muda, provavelmente logo em seguida acontece, tá? Ele também faz uma muda de bico, tá? E se você reparar, olha bem de perto, que às vezes a muda de bico é tão sutil que você não percebe. E aí de repente ele não está cantando, não está abrindo ordem ainda, exatamente por causa do bico, às vezes está fazendo uma muda de bico, tá? Outra coisa, cara, passarinho com a unha grande também geralmente não apronta, porque não que a unha seja algo que fique sugando a resistência dele, não. É que a unha grande fica atrapalhando a movimentação dele, na hora que ele pula na grade ele pode estar machucado, está sentindo dor na pata, tá? E o passarinho com dor na pata, dor na unha, problema na pata, geralmente ele realmente não apronta. Então, você tem que fazer uma... avaliar esse passo, ver a situação que ele está, tá? Se ele está realmente bem de saúde, se ele está realmente bem cuidado, se ele está em forma, se ele está com a unha parada, se a pata dele não tem calo, entende? Se ele não está com ácaro de traqueia, que passa com ácaro de traqueia, fica falhando nota, ele fica rouco, não consegue emitir som, tá? Então você tem que observar, cara, ver o que sabe, tem, para você estar fazendo um manejo certo e levantando ordem dessa ave. Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais vídeos sobre o bicudo. Vou trazer outro vídeo sobre a alimentação, porque o outro que eu fiz eu enrolei demais. Vou fazer um mais objetivo, de novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis. Dá like! Essa era da like, por favor. E aí you felt like a dream Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu